Vamos lá, Tatu. Na tarde desta sexta-feira, um trabalhador, um homem de 46 anos, sofreu um acidente de trabalho e acabou ficando ferido ali numa empresa que fica às margens da PR-323. A soldado Lindberger, que esteve no atendimento, que esteve no local e prestou atendimento, vai dizer pra gente como que foi essa ocorrência. Positivo. É um trabalhador autônomo de 46 anos, fazia um reparo ali num portão de ferro e esse portão veio a cair sobre o pé dele, trazendo um ferimento contuso, com bastante sangramento. Nós chegamos no local, fizemos o estancamento do sangue, o curativo, aferimos os sinais vitais da vítima, que eram sinais estáveis, e ele foi encaminhado ao pronto atendimento pra dar procedência a esse ferimento. Nós estivemos ali no local, soldado, vimos ali que tinha realmente bastante sangue ali onde aconteceu, né? Você acha, vocês têm risco de ter acontecido alguma fratura também? Positivo. A princípio, não tem sinal de fratura ali, somente o corte contuso. Ainda, segundo a equipe do Corpo de Bombeiros, que prestou atendimento à vítima, ele informou que trabalha de forma autônoma e estava fazendo alguns reparos na roldana do portão. Para isto, a grade precisou ser suspensa. Foi quando a mesma escapou do suporte que a elevava e veio a cair sobre o pé esquerdo do trabalhador, que foi perfurado pelas hastes de ferro que compõem a estrutura. Música Música Música